Bora pra análise sem spoilers do filme Os Rejeitados, que é um novo filme de drama aqui com o Paul Giamatti, que é um ator que eu gosto demais. E aqui nesse filme ele faz o papel de um professor rabugento que tem que supervisionar alguns alunos ali de um internato durante a época de Natal, porque esses alunos não tem pra onde ir nesse período. E o filme basicamente é a dinâmica aqui entre esses personagens, entre os alunos aqui, o professor e a supervisora da cozinha aqui nesse período de Natal. E eu já começo dizendo que eu gostei desse filme aqui, ele tem um roteiro interessante, ele traz alguns personagens aqui que são personagens interessantes pra gente acompanhar. É um filme gostoso de assistir, ele tem bem essa pegada assim de filme leve e com personagens bem interessantes. Ele tem bem aquela vibe daquele filme O Pior Vizinho do Mundo ou do filme Os Intocáveis, justamente porque a dinâmica entre os personagens é o que nos motiva bastante a assistir e querer saber mais pra onde que a história tá indo. Os acontecimentos do filme eles tem um papel relevante aqui pra história também e a gente fica com aquela sensação que são personagens reais, de tão bem construídos que eles são. O filme fala muito sobre solidão, sobre perda, sobre luto e desenvolve também bastante o assunto da empatia, como é importante ter empatia pelo próximo e tentar compreender um pouco a perspectiva do outro também. Além do filme abordar também o valor das relações, por mais imprevisíveis às vezes que essas relações sejam e da maneira como elas são construídas às vezes subitamente, mas a força da dinâmica dessas relações. Bom, mas antes de continuar esse vídeo já se inscreve aqui no canal, a gente tá em todas as redes sociais, no Instagram, TikTok, no Discord e quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd e com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal. O diretor aqui desse filme é o Alexander Payne e ele se preocupou em trazer um filme aqui que ao mesmo tempo é leve, ele é divertido e ao mesmo tempo ele traz um drama aqui, um lado emocionante aqui que vai provavelmente tocar a galera que gosta desse tipo de filme. A gente tem aqui um roteiro muito interessante, bem desenvolvido e o aspecto da fotografia também é muito bem trabalhado, ele é um filme que é muito bonito de assistir. E as atuações aqui também é um aspecto muito bem trabalhado no filme, Paul Diamante, como eu comentei com vocês, é um ator que eu gosto, ele tá bem demais aqui no papel do professor, que é o protagonista aqui do filme. Ele é um cara aqui no filme extremamente rabugento, mas ao mesmo tempo ele dá um toque de humor que funciona demais, traz uma quebra pro filme e pro roteiro e eu acho que isso aqui funciona demais. Assim como a Divine Joy Randolph, né, que ela traz a supervisora aqui da cozinha, ela tá bem demais aqui nesse papel, é um personagem extremamente apaixonante, é difícil a gente não empatizar com ela e ver a perspectiva que ela traz aqui pra esse filme. Aí a produção traz um ar todo nostálgico aqui, a gente tem uma ambientação, uma atmosfera que remete bastante ali aos anos 70 e o filme ele é muito bem construído nesse aspecto, tanto em termos de roteiro como as referências e visualmente também o filme traz essa pegada nostálgica. É um filme muito interessante, fala bastante sobre amizade, sobre luto, sobre empatia, a galera que curte filmes com essa vibe provavelmente vai curtir aqui essa produção. E aliás, esse filme ele é distribuído pela Universal Pictures e estreia dia 11 de janeiro nos cinemas brasileiros. Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas, numa cabine de imprensa e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota final pro filme Os Rejeitados é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se concorda, não concorda, tá empolgado pra ver esse filme, já assistiu o que que achou, comentem aqui pra gente saber a opinião de vocês. Lembrem de dar um like aqui nesse vídeo que é importantíssimo aqui pro canal. E até a próxima! E aí 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 E aí